Nós já fomos expostos a ideias de combinações, transposição e várias outras ideias que nós já mencionamos ao longo dos vídeos que aumentam muito o nosso conhecimento no tabuleiro. Hoje eu quero vos mostrar uma partida, uma linha na abertura americana, mas essa é uma linha transposta. Ela vem de uma transposição, de uma partida real que aconteceu na abertura napolitana entre António Câmara de Brancas e Lourival Mendes França. Lourival Mendes França foi um grande mestre brasileiro, António Câmara também um grande jogador. Então, a linha que eles jogaram começou numa abertura napolitana. Nós já sabemos como jogar a napolitana naturalmente. A napolitana segue estes lances aqui. Então, subiu. E aqui, antes de nós partimos para essa americana, quero mostrar aqui uns pequenos detalhes. Por exemplo, se as pretas decidem fazer isto aqui, existe uma linha interessante. Quando as brancas sobem aqui com uma ideia de bloquear este lado aqui das pretas, né? E no momento em que as pretas não podem fazer isto, por causa deste lance, captura e depois captura aqui. E esta pedra aqui vai cair. Então, se você se deparar com este tipo de situação, naturalmente pode jogar aqui. E as brancas jogam aqui, depois desta aqui, né? Fica mesmo numa posição, assim, de uma luta, mas o jogo nem tem desvantagem. É um jogo normal. Então, Lourival França não jogou aí. Lourival veio com esta. O Antônio atacou, Lourival, saiu ali com a 8B7, né? Pode sair com esta, vai dar a mesma coisa. Porque depois desta aqui, depois de subir, vem. Depois desta, Lourival fez esta troca. E quando subiu, veio para aqui. E nós ficamos nesta posição. Esta posição acontece na abertura, acontece na abertura americana, que é a linha que nós queremos analisar. Então, como eu disse, é uma posição transposta de uma partida. Então, abertura americana. Nós já dissemos que saímos ali com o F3, E4. E desmantela-se esta ideia aqui. De jogar aqui. E numa abertura americana, existe esta linha aqui, né? Em que vem, depois de subir, tem esta troca. Joga para aqui. Sobe, e na hora que vem, jogar para aqui. E aqui nós temos uma certa luta. No próximo vídeo, vamos analisar linhas destas. Mas por agora, neste vídeo introduitório na abertura americana, vamos começar com a linha desta posição. Então, joga aqui. Pode ver. Sobe. Joga. Encosta lá. Pode ser com a 8. Ou pode encostar aqui. Joga. Pode jogar aqui. Quando sobe, depois de fazer esta troca, joga, encosta aqui. E nós acabamos na mesma posição. Esta é a ideia de transposição que nós já discutimos em vídeos passados com muito mais detalhes. Então, vamos lá começar a ver aqui. O que é que nós podemos retirar deste jogo? Bom, aqui, as brancas, praticamente só têm 4 lances possíveis. Porque, este lance, é um lance perdedor. As brancas vão atacar. E, por mais que você tente vir aqui defender, né? Depois desta... Mesmo que tenha que subir aqui, né? Troca. E vai cair a pedra. Então... Este lance não é possível. Se joga aqui. 4 f5. Perde. Porque... Aqui, fica uma ideia. Fica tudo bloqueado. Aqui, as brancas, por mais que tentem subir, né? Jogar aqui. Pensando nesta ideia de que depois das pedras fazerem isso, elas terão este recurso e vão igualar a partida. Isso aqui não acontece. E depois desta subida. Estas entregam aqui. Algo que acontece em muitas partidas. Entregam aqui. E jogam. Mesmo que entregue uma, duas... Está a perder peça. E aqui, dificilmente. Branca vai empatar. Então... Aqui, não pode. Se jogar aqui, vem para que aconteça um bloqueio total. Então... É muito... Se prenda aqui, joga daqui. E aqui... E aqui... É só capturar por aqui. E... Fica... Tem mais lençóis. Fica perder pedra, né? Então... Este lance... Não pode. Resta este... Resta este... Resta este... Resta este... E resta este... Com este. Estes últimos dois lances... São... São... Aquele tipo de lance... Que... Eu não aconselho... Eu não aconselho... A jogadores... Iniciantes... A fazerem... Porque... É um lance... Que convida... Este tipo de lance... É um lance... É um lance... Então... Mesmo... Se fizesse este lance aqui... O... O lance intuitivo... A seguir, né? Depois deste... É este... Então... Não há lá... A diferença... Jogar aqui... Jogar aqui... Depois jogar aqui... Ou... Jogar aqui... Jogar aqui... Mas... Acontece que... Este lance... O António Gámara fez... É um lance... Mais forte... Porque... Este lance... Proíbe... Este avanço... Que parece ser bom... Que... Bloqueia isto... Tudo aqui... Mas... A partir daqui... Fica... Cheia de golpes... Cheia de golpes... Cheia de combinações... Depois... Deste... E2F3... razón... O... Pretos estão perdidos... Esse jogo aqui... Nós já vimos... Esta é a idéia... De encostar aqui... Já vimos... Os golpes... Nas aberturas... Esse jogo aqui... Mesma a idéia... Mas... Só que... Agora... A dama é aqui... Esse é oito... E se joga aqui, vem esta combinação que eu acho ser bem interessante, joga aqui, entrega estas duas e vai capturar até lá em A8, e dificilmente o preter vai empatar isto. Então o que resta? Sai. Se sair também perde, porque se atacar e defender, vem esta ideia de entregar estas três que acredito que nós já vimos em uma das janelas de abertura e depois joga aqui, vai capturar até lá. Por mais que jogue aqui para matar a dama, é só sair e na hora que ele for matar a dama, não sobe com esta, sobe com esta e quando vem pega, este aqui tem passagem livre e vai ganhar a partida. Então, não venha parar o ataque, joga aqui. Quando joga aí, entrega estas duas. depois, captura. Se ele vier, vem, joga, depois sobe. Se sair, joga caminho livre. Então, este é um lance perdedor. É claro que o Lourival viu isso, o Lourival conhece isso, o Lourival é um grande jogador. E ele não jogou isso. É claro que aqui as pretas tem outras opções, pode atacar, pode jogar ali, mas Lourival decidiu fazer esta troca. Ele fez esta troca, que deixou Antônio Cameron com a opção de jogar aqui. Ele jogou, ele jogou, Lourival veio, Antônio Cameron subiu, Lourival veio. Tentando aqui já fazer um cerco do centro e Antônio Cameron jogou. Aqui existe uma ideia que consiste em, depois de jogar aqui e tentar fazer um bloqueio, mas este é um lance perdedor. É um lance perdedor por causa deste golpe. Entrega ali, entrega essas duas, entrega mais essas duas e vai fazer dama lá em A8. Dificilmente a preta vai empatar. Então, não pode jogar ali. E se jogar aqui, faz isto aqui. Este lance fica perdido para as pretas. Então, Lourival França não vendo outra alternativa, ele veio para aqui. Este é um lance que obriga a subir e daqui o Lourival já veio mostrar o seu poder de cálculo. Fecha este sacrifício. Fecha este sacrifício. Não pode, porque vão cair duas. Joga. Atacou. Tem que fechar, né? Porque senão vai capturar aqui em dama e H1 e a partida ficou assim. Aqui pode sair com esta, pode sair com esta, mas Antônio jogou esta. Quando jogou esta, Lourival saiu e ele subiu. Lourival fez um lance que quando você estiver a jogar e o seu adversário fizer um lance deste, é preciso você pensar muito antes de fazer o seu próximo lance. Lourival jogou aqui, dando a impressão de que pode trocar para libertar isto tudo. Mas Antônio, no nível de grande jogador, não trocou, ele subiu. Mas se ele, porventura, tivesse trocado, iriam acontecer estas trocas e depois desta, seguida desta, captura para aqui, sai, joga. E Brancas estão perdidas. E Brancas estão perdidas. Então não jogou ele. Ele subiu. Na hora que ele subiu, Lourival França atacou. Atacou e deixou as Brancas numa situação de sem tempo. Existe uma expressão alemã que significa sem tempo. E a expressão é Zeitnot. Não sei como se pronuncia, não sei se é falar alemão, mas acho que é isso. Zeitnot. Então, aqui, não há tempo para deixar capturar e recapturar duas. Se joga aqui, duas vão embora. Se joga aqui, captura, este aqui vem fazer dama. Se joga aqui, captura, este aqui vem fazer dama. Então, isso aí. Antônio saiu. E o Lourival atacou. Atacou de tal forma que Antônio não pode subir. Se subir, leva aquele mesmo golpe. Entrega essas duas. Captura, 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 captura. Entrega aqui. Joga, joga, joga. E deve ganhar a partida. Então, Antônio, na qualidade de grande jogador, ele não fez isso. Ele já veio com uma outra ideia. Bem interessante. Ele entregou essas três. Entregou essas duas. Capturou para aqui. Na hora que Preta capturou. Ele capturou. E o Lourival fechou. Ameaçando matar a dama, né? Ele jogou. E... Aqui, depois de o Lourival ter feito esse lance, Há uma ameaça, né? De se a dama permanecer aqui, Matar a dama, né? Então, ele veio para aqui. Quando jogou aqui, Eles deram a partida Por empatada. Nós Temos aqui Uma Magnífica partida Entre dois grandes jogadores Antônio Câmara Lourival, Lourival Mendes França. Uma partida rica Em combinações, em golpes Que mostra o quão belo este jogo é. Então, esta aqui foi uma análise na abertura americana, que nós vamos analisar outras linhas em vídeos futuros, mas aqui nós estamos a ver uma coisa muito bonita no jogo de dama, as combinações, os sacrifícios, os planos. Então, eu... Eu gostei muito desta partida. E é uma partida que vale a pena ver, vale a pena rever, vale a pena ver de novo, aprender, porque acredito que o que nós vimos aqui pode acontecer em N partidas. E foi o próprio mestre Lélio Sarcedo que mostrou esta partida em um dos seus vídeos no YouTube e eu realmente gostei.